Música Olá, sejam todos muito bem-vindos a partir de agora começando mais uma edição do Giro Esportivo Nesta sexta-feira começam também os campeonatos estaduais Campeonato Paulista da Série A2 com quarta-feira movimentada de futebol A partir de agora vamos acompanhar os resultados da primeira rodada da Série A2 Vamos aos jogos No estádio Otacília Patrício Arroi, o Monte Azul venceu o Rio Claro pelo placar de 2 a 0 No Plínio Marim, Votoporanguense perdeu para os Juventus da Moca, placar de 4 a 0 No Décio Vítem Americana, Atibaia e Ecbe Brasil ficaram no 2 a 2 No Prefeito José Liberati, Aldax 1, Taubaté também 1 Já no Frederico Dalmazo, Sertãozinho 2, Portuguesa Santista 1 No Tenente Carriço, Penapolense 3, São Caetano 2 No 1º de Maio, São Bernardo 1, São Bento 0 Já no Canindé, Portuguesa 2, 15 de Piracicaba 0 Ao meu lado o professor Laércio Ramos, tudo bem professor? Tudo bem, tudo bem? Bem também, graças a Deus Começando o futebol em 2020 Começando a Série A2 também, professor Com destaque já na primeira rodada, uma grande partida Portuguesa e 15 de Piracicaba Duas grandes equipes que inclusive já estiveram na elite do futebol Paulista, Série A2 movimentada, bastante gols também na Série A2 Começa bem bacana esse campeonato, né professor? Ah, e agora com 16 times, são 16 clubes, mudou agora A federação chegou onde ela queria Um campeonato mais enxuto com apenas 16 equipes Sobem os dois primeiros colocados para a primeira divisão Caem os dois últimos para a terceira divisão E o campeonato já começou com tudo Grandes jogos, grandes equipes Equipes que já estiveram na primeira divisão Destaque para o Juventus Que foi até Votuporanga e goleou por 4 a 0 O moleque travesso já começou aprontando mais uma das suas E a minha querida portuguesa Que fez bonito e bateu o 15 de Piracicaba O 15 da nossa região aqui de Santa Bárbara De Americana, de Limeira, de Piracicaba, de Campinas O 15 começou mal Perdendo por 2 a 0 para a portuguesa no Carindel Um campeonato que promete muito em termos de qualidade Inclusive com grandes equipes participando Lembrando que são 16, só duas conquistarão o acesso A partir de agora vamos acompanhar então A segunda rodada do Campeonato Paulista da série A2 Que começa amanhã sábado Às 3 da tarde Lá no Anacleto, Campanela Tem São Caetano e Monte Azul Às 3 da tarde ainda No Joaquinzão tem Taubaté e Voto Poranguense No Moisés Lucarelli, às 4 da tarde EGB Brasil e São Bernardo Um pouco mais tarde, às 7 da noite No Barão de Cegadegra 15 de Piracicaba e Aldax Já no domingo, às 10 da manhã Lá no estádio Uriuco Murissa tem Portuguesa Uriuco Murissa Olha aí É o estádio da Portuguesa Santista lá em Santos Portuguesa e Atibaia Já na Rua do Javari A Juventus enfrenta o Sertãozinho Às 10 da manhã Um pouco mais tarde Às 11 no Walter Ribeiro em Sorocaba Tem São Bento e Portuguesa Às 4 da tarde No domingo Lá no Augusto Schmidt Tem Rio Claro e Penapolense Professor, é só o começo Mas como está a classificação Neste momento da Série A2 Com essa primeira rodada É, como eu disse para você São grandes equipes Equipes que já participaram Da primeira divisão E só jogos grandes aí Você viu aí que só jogos São derbies regionais, às vezes Ou clássicos tradicionais Do futebol do interior O Juventus Que conquistou uma vitória Junto com a Portuguesa Junto com o Monte Azul Junto com o Penapolense Com o Sertãozinho Com o São Bernardo Começaram bem Já começaram vencendo Na primeira partida Tem três pontos grandes Como eu disse Destaque para o Juventus E também para a equipe da Portuguesa Que estão liderando E lá embaixo O Rio Claro E o Votoporanguense Que perderam por placares Um pouco maiores Estão na lanterna Mas Quem começou com vitória Foi o caso De Juventus Portuguesa Monte Azul Penapolense Sertãozinho e São Bernardo Já começam bem Se bem que é só o início São 16 equipes O campeonato está começando E a segunda rodada Já vem por aí Tá certo O campeonato paulista Da série principal Agora também Já teve a sua primeira rodada Finalizada Vamos aos jogos Que começou na quarta-feira No Jorge Ismael De Biase Às 5 da tarde No Brozontino Venceu o Oeste Por 2 a 0 Já Às 7 e 15 da noite No Major Levi Sobrinho O Inter De Limeira Perdeu para o Guarani Pelo placar De 4 a 0 No mesmo horário Às 7 e 15 da noite No Novelli Júnior E Tuano 0 Palmeiras 4 Um pouco mais tarde Ainda na quarta-feira Às 9 e meia da noite No Marumbi São Paulo 2 Água Santa 0 na quinta-feira Arena Fonte Luminosa Jogo às 4 e meia da tarde Ferroviária 1 Mirassol 1 Na quinta-feira Também um pouco mais tarde Às 7 da noite Moisés Lucarelli Ponte Preta 2 Olha o Santo André Começando bem Placar de 3 a 2 Para o Santo André Vila Belmiro Olha quem também Começa bem aí Vai dar trabalho Este ano O RB Bragantino Empatou em 0 a 0 Com o Santos Eu acompanho esta partida O RB vacilou Poderia ter saído com a vitória Da Vila Belmiro Perdeu grandes oportunidades E para fechar a rodada Arena Corinthians Às 9 e meia da noite O Corinthians goleou Botafogo de Ribeirão Preto Pelo placar De 4 a 1 Professor É também 16 equipes No Paulistão Júlio Só que aí É o seguinte São 4 grupos De 4 equipes Cada grupo E eles jogam Com os adversários De fora do grupo Então eles vão fazer os jogos Quem é do grupo A Por exemplo Joga com os adversários Do grupo B C e D No final da primeira fase Os dois primeiros colocados De cada grupo Aí sim Se enfrentam E vão fazer a próxima fase O Paulistão também Vem com tudo Os grandes começaram bem São Paulo ganhou em casa Venceu por 2 a 0 O Palmeiras Fez um grande jogo Contra o Ituano Fora de casa E fez 4 a 0 O Corinthians Na noite de ontem Com 3 gols De Mauro Bocelli Acabou fazendo 4 a 1 E acabou Vencendo Jogando muito bem E vencendo o Botafogo De Ribeirão Preto E o Santos Como você mesmo disse Foi o único 0 a 0 Da rodada Empatou na Vila Belmiro Contra o Red Bull Bragantino Que vem muito forte Nesse campeonato Foi um jogo muito difícil Dos 4 grandes Quem encontrou A maior dificuldade Foi o Santos Um adversário De muita qualidade Que vai dar muito trabalho Nesse campeonato E já na segunda rodada Vem clássico por aí A Rádio Brasil Estará presente Antes da segunda rodada Professor destaque Também Para duas equipes Aqui da região Inter de Limeira E Guarani A Inter foi goleada Em casa Para o Guarani Pelo placar de 4 a 0 A Inter de Limeira Na sua opinião É esta temporada Este campeonato Vai ser uma equipe Para brigar por permanência Contra rebaixamento Não é cedo ainda É cedo A Inter está voltando Da primeira divisão Depois de muito tempo A Inter que já foi Campeã paulista Inclusive Da primeira divisão Em cima do Palmeiras Acho que 89 88 80 Final da década De 80 Foi campeã paulista Em cima do Palmeiras Em pleno Morumbi A Inter de tantas glórias E tantas tradições Tomou uma chacoalhada De Guarani Foi um resultado Surpreendente Até para os torcedores Do Guarani Pela estreia Mas eu acho que a Inter Tem tudo sim Para se recuperar E fazer um grande campeonato Vamos então A segunda rodada Do campeonato paulista A partir de agora Jogo É no sábado Às 3 da tarde No Distrital Do Inamar Tem Água Santa E Novo Rozontino Às 5 da tarde No sábado Arena Barueri Oeste E Ituano Já no domingo Às 4 da tarde No Santa Cruz Botafogo De Ribeirão Preto E Ponte Preta Domingo Às 4 da tarde Arena Fonte Luminosa Tem Palmeiras Palmeiras e São Paulo Este jogo A Rádio Brasil Transmite A partir das 15 horas E 30 minutos Com a abertura Da jornada esportiva É o pontapé Inicial Neste ano de 2020 Do trabalho Da equipe de esportes Da Brasil Já transmitimos A Copa São Paulo Mas com as equipes Profissional É o primeiro jogo Palmeiras e São Paulo Em Araraquara Porque o estádio Do Palmeiras Passa por Um processo Na troca Do gramado Vai ser agora Grama sintética Por isso Palmeiras optou Em jogar Em Araraquara Ainda No domingo Um pouco mais tarde Às 7 da noite No Municipal De Mirassol Tem Mirassol E Corinthians Às 7 também No Bruno José Daniel Santo André E Ferroviária Já na segunda-feira Às 8 da noite No Nabi Abixedi Tem Bragantino E Inter de Limeira E na segunda-feira Também às 8 da noite No Brinco de Ouro Da Princesa Tem Guarani E Santos Só destacar Que o jogo Palmeiras e São Paulo Será comandado Pelo barbarense Rafael Claus Já Guarani E Santos Na segunda-feira O barbarense Vinícius Furlan É quem apita a partida Começa também aí Os trabalhos Da arbitragem De Santa Bárbara Do Oeste E essa rodada Teremos já duas certezas O clássico E o jogo de segunda-feira Entre Guarani e Santos Teremos uma grande Arbitragem Pelo menos isso A gente já tem Toda a segurança Boa sorte Ao Rafael Claus Ao Vinícius Furlan Orgulho do esporte Barbarense Que jogo Que vai virar segunda-feira Guarani Que começou goleando 4 a 0 Fora de casa Com o Santos Que é um dos favoritos Ao Campeonato Paulista Só tem jogo bom Só tem jogo grande Lembrando Corrigi agora aqui Na pesquisa Por isso que o Google É maravilhoso A Internacional de Limeira Foi campeã paulista No ano de 1986 Ganhando no Palmeiras Em pleno Morumbi E o torcedor do Palmeiras Não esquece Dessa data E o da Internacional de Limeira Menos ainda Então Internacional campeã em 86 De volta ao Campeonato Paulista Grandes jogos O Campeonato Paulista É uma festa do interior Tem muita gente Que é contra O Campeonato Paulista Os campeonatos regionais E eu sou muito a favor Porque é uma verdadeira festa Imagina a Mirassol Como não estará Nesse final de semana Recebendo a equipe do Corinthians Qualquer clube grande Que chega Nós aqui em Santa Bárbara Participamos dessa festa Durante muito tempo Durante muitos anos E quando chega Um time grande A cidade para Então é muito bacana Muito legal O Campeonato Paulista Que as cidades do interior Possam fazer Muita festa Com os times grandes Chegando para disputar O Campeonato A Brasil estará presente Transmitindo o jogo Dia Araraquara Da Fonte Luminosa Entre Palmeiras E São Paulo E vamos ficar de olho Também Nesse Guarani Santos Segunda-feira Que vai ser Sem dúvida nenhuma Um grande jogo Agora é só o começo Mas vamos também Conferir como fica A classificação Do Campeonato Paulista No grupo A B C E D Professor É começo Só tem um jogo O grupo A Por exemplo Só o Santos pontuou O Santos fez um pontinho O restante dos times A Ponte O Oeste O Água Santa Todos perderam Como eles não jogam Entre si Jogam só fora do grupo Essa é a disputa deles O Palmeiras no grupo B Venceu O Novo Horizontino Venceu O Santo André Venceu Aí tem três times Com três pontos Mas é só o começo A primeira rodada O Botafogo Perdeu para o Corinthians Ontem não pontuou No grupo C O São Paulo Foi o único que venceu O Minasol empatou Tem um ponto A Inter de Limeira E o Ituano Não pontuaram E no grupo D Guarani e Corinthians Começaram bem Com três pontos ganhos E a Ferroviária E o Red Bull Bragantino Tem um ponto Essa é uma disputa Muito acirrada Acirrada Do começo ao fim Tenha certeza disso Vai ser um campeonato Bem bacana Bem legal E tiro curto Então o torcedor Tem que curtir rapidinho Antes de fecharmos O giro esportivo Desta sexta-feira Amanhã Estádio Paulo Machado de Carvalho No Pacaembu Tem a final Da Copa São Paulo De Futebol Júnior Às 10 da manhã É aniversário De São Paulo Mas quem faz a festa São os gaúchos Aliás Internacional De Porto Alegre E Grêmio Duelam Pelo título Da Copinha O Inter Buscando o seu Quinto título O Grêmio Busca o título Inédito Na competição Santa Bárbara do Oeste Foi pé quente Ou não foi Para o Internacional Professor Fábio Matias Aqui da nossa cidade Fábio Matias A cidade inteira Está torcendo Pelo Fábio Matias Pela família dele Que mora aqui Em Santa Bárbara do Oeste Lá no Jardim Dulce Onde só tem gente boa O Zé Rubens O pai dele Então toda a família A gente deseja boa sorte Santa Bárbara Para quem não sabe Santa Bárbara Foi a sede Da primeira fase Do Internacional Disputou as três primeiras partidas Aqui Venceu as três Aliás O Inter está invicto E a melhor defesa Do campeonato E é claro Que toda a cidade E região Está torcendo aí Pelo Internacional Pelo Fábio Matias Pelos seus familiares E a Rádio Brasil Aqui no AM 690 Também foi muito pé quente Porque transmitiu ao vivo Os três primeiros jogos Da primeira fase Aqui no estádio Antônio Guimarães Os quatro né Teve segunda fase Aqui com volta redonda Acabou fazendo o primeiro jogo Da segunda fase Aqui também Então está de parabéns O Inter Boa sorte ao Fábio Matias Aos seus comandados Vai ser um grande jogo E merecido O Inter e Grêmio Chegarem a essa final Dessa 51ª Copa São Paulo E a grande final Amanhã no Pacaemu É dia de Grenal Que seja um grande jogo E que vença Aquele que se apresentar melhor Vamos torcer para o Inter Que se for campeão Será campeão invicto Da 51ª Copa São Paulo De futebol júnior Ponto final Em mais uma edição Do Giro Esportivo Nesta sexta-feira Um convite a você Que não é inscrito No canal da TV SB Notícias Se inscreva no canal Ative o sininho também Para receber notificações Todas as vezes Que a TV estiver ao vivo Ou postar um novo vídeo Se você já é inscrito Compartilhe Compartilhe este vídeo Compartilhe o canal Da TV SB Notícias Com outras pessoas Para que possamos Alcançar o máximo De pessoas Obrigado pela sua companhia Professor também Muito obrigado Grande abraço A todos Ótimo final de semana Segunda-feira Nos encontramos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto